Mala pronta Fulcão abastecido Só nós rolar pra praia agora, né Látio? Pocobão, né Látio? Pocobão nada, o Fulcão já não pegou Látio, eu vou pedir ajuda pro vizinho ali Pois de certo que tá no casa Olha só quanta coisa antiga De uma pedra de baú E esse corchãozão aqui E tá curado Meu Deus Tá cheio de praia Graia Azul Bom dia, Stachon Posso ajudá-lo? Pois eu tava querendo descer pra praia com fute Mas deixa interessante Que vocês fazem Atividades de turismo aqui mesmo no Turvo A Graia Azul é uma iniciativa Nova de turismo aqui em Turvo Nós oferecemos várias atividades Caminhada ecológica Visitações culturais Combinárias típicas Além dos esportes da aventura Então eu vou querer fazer um por cada desses aí A gente vai começar fazendo o caminho da terra sem males E por último Stachon, vamos fazer o Boia Cross Bora lá? Bora? Vamos agora mesmo então Só que eu vou levar o Látio junto Vamos lá Látio Vamos Hoje nós vamos nos divertir bastante Látio Então Stachon Agora estamos aqui no Sítio Arqueológico Marrecas E aqui tem peças de duas épocas diferentes As de cerâmica são dos Tupi Guarani E tem cerca de 600 anos E as de Pedra Lascada Que são dos Itararé Taquara Que tem cerca de 4 mil anos E tem essa ponta de flecha aqui Que é mais antiga ainda Que tem cerca de 10 mil anos Aí Látio, idade dos Petra Pô, que bom de fazer um virado de feijão nesta tia Mas vou dar mais uma olhada Vê o que que tem por aí Látio, vem aqui pro pai fazer uma medição com você Depois o pai vai dar um banho na sede camela, sabe? Daí a mãe aproveita a água também E tempera uma carne pro churrasco de noite Vamos Stachon, continuar nosso passeio pelo caminho da terra sem males? Agora estamos aqui na aldeia indígena Coediporã Onde vamos fazer uma vivência da cultura indígena Guarani Junto com a comunidade Pô, covão, dá uma caminhada no meio do mato Não há ali um armadilha Este aqui é o mondé Uma das técnicas de caça utilizadas pelos índios antigamente Para a captura de animais terrestres Que troço engenhuto Vamos pai, quero ver o que que tem no adrito Olha só que igreja diferente E essa taquara aqui Vou dar uma assoprada nesse troço Meu Deus Acertei no guia turístico Outro aparelho aqui O arco e flecha Vou dar uma experimentada Ver como é que é Meu Deus Oládio Oládio do céu Quase que até 10 em um frechado Estacho Agora a gente vai fazer o boyacross É um trecho com grandes e fortes corredeiras Porém, como você pode ver aqui, com muita segurança Vamos ali agora descer os corredeiras Tive que trocar meu chapéu por esse capacete Tem até colete para o ladio também Para esse esporte era de carne Vamos descer o boyacross Ladio do céu, se segure Que bom isso aqui, pai Que bom isso aqui, pai Pô, covão de apé de baguá de esporte, certo, né? Depois de tudo essas aventuras Ainda tem esse miúto velho desse lanche E na próxima vez quero fazer o rapé O aqua trekking Visitar as comunidades quilombolas E comer todas as outras refeições que tiver Agora tem o Graia Azur Toresmo aqui no turvo Pô, co de apé de bonde, certo? Dá um descansado agora, né? Que hoje foi dejudiado o esqueleto, velho, topé Meu Deus do céu, é Esqueci a tolaciu Aquilo ali não é uma cachoeira É uma cachoeira, pai O pai, pai é